Fala pessoal, beleza? Matheus Borges aqui e nesse vídeo eu vou passar mais uma dica básica principalmente para quem está começando a tocar, está comprando o primeiro instrumento essa é uma dúvida que eu sempre recebo sobre qual suporte comprar para deixar o instrumento em casa qual suporte prejudica menos o instrumento Bom, vamos lá. Primeiro para os fatores que influenciam no instrumento que vai prejudicar ele ou não, que é basicamente aonde o instrumento é apoiado nesse suporte a gente tem vários tipos de suporte de instrumentos no mercado mas basicamente é onde você tem que se preocupar mais é onde está o ponto de apoio do instrumento e para onde está o peso desse instrumento nesse ponto de apoio e o que seriam esses pontos de apoio? Basicamente a gente tem suporte de chão e suporte de parede o suporte de parede é onde o instrumento fica pendurado ali e o suporte fica segurando geralmente no headstock do instrumento e aonde está o ponto de apoio ali no headstock e o suporte de chão tem vários tipos mas basicamente ou ele está apoiando no braço do instrumento ou ele está apoiando no corpo ou nos dois e o que faz o suporte do instrumento prejudicar ou não o instrumento? Justamente esse ponto de apoio se o instrumento está sendo apoiado no braço como no exemplo esse suporte de chão o que acontece é que o peso do instrumento como o instrumento está tombado ali e está jogando esse peso para o braço a tendência é que com o tempo o braço empenar por conta do peso do instrumento está jogando ali no ponto de apoio que está no braço então o braço vai acabar empenando com o tempo então o suporte que eu mais indico é o suporte se for para o chão o suporte que apoia no corpo do instrumento como esse suporte aqui que aí o peso do instrumento está no corpo o corpo não vai acontecer nada não vai empenar o corpo por causa disso e o braço está livre não tem nenhum apoio no braço então não tem problema de empeno do braço é tranquilo agora o suporte de parede o ponto de apoio está no headstock e o peso do instrumento está todo para baixo então o braço não está sendo forçado para nenhum dos lados nem para frente nem para trás porque o peso está todo para baixo então também não tem nenhum problema de empeno do braço por conta disso então se você preferir um suporte de parede também não tem nenhum problema quanto a prejudicar o instrumento ou de chão optar pelo suporte que apoia no corpo um outro ponto que ajuda bastante levando em consideração ser de parede ou de chão é que de parede ele não ocupa tanto espaço o instrumento está ali preso principalmente na hora de limpar a casa não vai prejudicar ter que ficar arrastando o instrumento o risco de pegar no instrumento e deixar cair o de parede está ali está tranquilo não tem nenhum problema o de chão tem esse outro fator mas aí já é mais pessoal vai de cada um mas o importante é onde apoia o instrumento se não apoiar no braço como esses exemplos que eu passei está tranquilo não tem nenhum problema então é uma dica super simples espero ter esclarecido essa dúvida sobre suporte qualquer dúvida deixa aqui nos comentários também se inscreve no canal se ainda não for inscrito deixa o like se curtiu o vídeo diz aí se sabia desses fatores e é isso aí te vejo no próximo vídeo